A história da mulher aranha da vida real Uma jovem resolve deitar na cama pra descansar um pouco A Ketley, ela tem 29 anos, tá grávida de 8 meses E quando ela está quase pegando no sono, ela sente algo subindo na perna dela E é uma aranha A moça é picada e ela começa a sentir dores muito fortes É levada ao hospital Lá, eles descobrem que esta jovem grávida foi picada por uma aranha marrom Que é super venenosa E ela começa a ter complicações, inclusive na pele Essa moça começa a ter sintomas graves por conta desta picada Agora, olha a ironia A jovem grávida sempre foi apaixonada por aranhas Inclusive ela tem 6 tatuagens com desenho de aranhas Olha só Ela tem várias tatuagens que faz referência a aranhas Olha aqui Olha que loucura Ela até coloca aqui A da barriga desbotou Porque a pele esticou Tem reportagem, vamos ver Encontrar uma aranha dessas pela frente deixa muita gente apavorada O tamanho impressiona Mas a aranha caranguejeira não é a mais perigosa Os piores venenos estão escondidos em espécies bem menores Que quase nunca assustam Como a aranha marrom Pequena Patinhas finas Quem imaginaria que uma picada desse animal poderia ser tão perigoso? Ketley nunca achou que ia parar num hospital por conta de uma picada dessas Aliás, aranhas nunca assustaram A bacharel de direito, de 29 anos, sempre foi apaixonada por aranhas Fez seis tatuagens pelo corpo com desenhos do animal Mas a admiração acabou depois que a picada de uma aranha marrom Provocou uma necrose na perna e colocou a vida dela em risco Grávida de oito meses, Ketley precisou ser hospitalizada Para estancar a lesão provocada pelo veneno do animal Ketley estava deitada na cama quando viu a aranha subir e atacar a perna dela Na hora que sentiu a picada, ela só pensou em matar o animal E guardar para pesquisar qual aranha era essa Mas Ketley começou a sentir dores muito fortes A família achou melhor levá-la a um hospital E foi lá que os médicos descobriram que a jovem tinha sido picada por uma aranha marrom Caso ocorra um acidente com essa aranha A pessoa deve procurar um médico no hospital imediatamente E é importante tomar o soro anti-aracnídico Assim vai evitar qualquer problema com a peçonha, com o veneno dessa aranha Lembrando que não é fatal, mas tem sequelas Nas redes sociais, Ketley contou como foi o tratamento Basicamente foi um tratamento feito com antibióticos Eles me receitaram cefalexina E depois foi usado pomada de papaina para desbridamento da ferida Quando já estava necrosado A maior preocupação de Ketley era com a filha que está esperando Medo do veneno da aranha afetar o bebê A rapidez do atendimento médico foi determinante para que a mãe e bebê ficassem bem Depois do susto, Ketley até conseguiu brincar com a situação Nas redes sociais, ela escreveu Nem minhas aranhas me deixaram imune Agora, ela pensa até em remover as tatuagens Olha aí, gente, que história, né?